Quais seriam os principais desafios das instituições de ensino básico no que se refere a realmente implementar um olhar atento às aptidões emocionais? Para você. Eu acho que o principal ponto, talvez o primeiro e mais importante, é a escola entender a importância da aptidão emocional. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Essa pergunta, ela não tem nem como a gente ampliar muito aqui a discussão, porque tem escola que não entende essa importância. Então, tem escola que não quer nem visualizar essa discussão. Então, a primeira coisa é a escola entender que é importante. Não tem como. E no segundo momento, a escola tem que pensar a mudar o seu olhar para o aluno. Esse olhar tem que mudar. É necessário aí pensar um projeto socioemocional, aonde você apresente a possibilidade e o espaço de mudança para o olhar mais atento, mais carinhoso, mais acolhedor. É um desafio enorme. As escolas, por vezes, não querem mudar. O número de alunos está lá certinho. Não tem necessidade. A gente está entregando aquilo que a gente está entregando e está dando tudo certo. E a renovação de matrícula está lá no alto. Mas esse olhar é cada vez mais importante para a gente conseguir desenvolver as habilidades socioemocionais dos nossos alunos e das pessoas que vão ocupar os espaços públicos e privados no futuro próximo. Então, eu acho que é necessário entender a importância das aptidões emocionais e ter um olhar atento para isso. Acho que esses são os dois pontos mais importantes.